O GPS PowerPack TD5018 apresenta um design elegante, ultra fino e com tela sensível ao toque. Tela de 5 polegadas de LCD TFT, resolução de 480 x 272 pixels, reproduz músicas nos formatos MP3 WMA, reproduz imagens nos formatos JPEG e BMP, possui entrada para cartão de memória TF, conector mini USB, receptor GPS embutido e antena, 22 canais GPS, localização imediata do satélite, TV digital, Bluetooth, transmissor FM, mapas 3D do Brasil e Argentina incluídos.